RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre um intervalo de confiança para a diferença das médias. Este exemplo diz o seguinte. Carla suspeita que quanto mais as pessoas se exercitam, mais a sua temperatura corporal muda. Ela selecionou aleatoriamente pessoas e falou para elas se exercitarem 30 ou 60 minutos. e depois medissem suas temperaturas. As 18 pessoas que se exercitaram por 30 minutos atingiram uma temperatura média de 38,3 graus Celsius, com um desvio padrão de 0,27 graus Celsius. As pessoas que se exercitaram por 60 minutos atingiram uma temperatura média de 38,9 graus Celsius, com um desvio padrão de 0,29 graus Celsius. Suponha que as condições para inferência foram atendidas e que Carla usará graus de liberdade conservadores do menor tamanho de amostra. Qual das seguintes alternativas é um intervalo de confiança de 90% para a diferença das temperaturas corporais médias depois de se exercitar para as duas quantidades de tempo? Pause o vídeo e veja se você consegue descobrir. Ok, vamos fazer isso juntos agora. Em vídeos anteriores, falamos sobre a forma geral de nosso intervalo de confiança, que, neste caso, vamos usar nosso intervalo t, já que estamos lidando com diferenças de médias. Então, nosso intervalo t vai ser igual a a diferença entre as médias das amostras. Assim, teremos aqui a média para o grupo de 60 minutos menos a média da amostra para o grupo de 30 minutos, mais ou menos nosso valor t crítico, vezes nossa estimativa da distribuição amostral da diferença das médias da amostra. E isso vai ser o desvio padrão da amostra do grupo de 60 minutos ao quadrado sobre o tamanho da amostra do grupo de 60 minutos, mais o desvio padrão da amostra do grupo de 30 minutos ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra do grupo de 30 minutos. O legal aqui é que podemos descobrir todas essas coisas. Então, isso vai ser igual à média da amostra para o grupo de 60 minutos, que é 38,9, menos a média para o grupo de 30 minutos, que é 38,3, mais ou menos nosso valor t crítico. Agora, como descobrimos isso? Bem, podemos usar nosso nível de confiança de 90%, mas, para encontrar o t, precisamos consultar em uma tabela. E, para isso, também vamos precisar saber nossos graus de liberdade. Aqui é dito que Carla vai usar graus de liberdade conservadores. Isso significa que ela vai olhar para cada uma dessas amostras. Temos uma com o tamanho de amostra de 18 e uma com o tamanho de amostra de 24. O que for mais baixo é o que ela vai usar. Aí, teremos um total de graus de liberdade igual a esse valor menos 1. Bem, 18 é claramente inferior a 24. Então, nessa situação, temos 18 menos 1, que é 17 graus de liberdade. Agora sim, usando esse valor e o intervalo de confiança, podemos consultar em nossa tabela. O nível de confiança é 90% e temos 17 graus de liberdade. Então, estamos nessa linha e nessa coluna, o que me dá um valor crítico t de 1,74. Voltando aqui, temos que isso aqui vai ser mais ou menos 1,74 vezes a raiz quadrada d. Qual é o nosso desvio padrão da amostra para o grupo de 60 minutos? No problema, foi falado que é 0,29. Elevamos isso ao quadrado. Aí, vamos dividir isso pelo tamanho da amostra para o grupo de 60 minutos. 24 pessoas se exercitaram por 60 minutos. Então, dividimos isso por 24. Mais o desvio padrão da amostra para o grupo de 30 minutos, que é 0,27. E isso dividido pelo tamanho da amostra para o grupo de 30 minutos. Ou seja, isso dividido por 18. E terminamos. Agora, podemos olhar aqui para as alternativas. Vamos ver. Todas elas têm a mesma primeira parte, porque talvez seja a parte mais direta. 38,9 menos 38,3, mais ou menos 1,74. Esses dois possuem isso, então mantemos ele. Já esses dois aqui podemos descartar, porque eles possuem um valor tecrítico diferente. Agora, vamos ver. Aqui nós temos 0,29² dividido por 24, mais 0,27² dividido por 18. Isso é bom, porque é igual ao que fizemos. Mas repare que nessa outra alternativa aqui, foi tudo misturado. Foi colocado o tamanho da amostra de 30 minutos com o desvio padrão da amostra do grupo de 60 minutos. Então, isso não vai funcionar. Sendo assim, eu vou escolher a alternativa A. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí